Olá estudantes maristas, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será de língua portuguesa. Nós iremos fazer a leitura das seguintes palavras e em seguida nós iremos traçá-la na letra cursiva. Vamos fazer a leitura na letra bastão? Então vamos lá! Então, vila, ovo, fivela, violão, cavalo, vaso, velha, varinha, vaca, Vocês perceberam que temos palavras que começam com a letra V, temos palavras que começam com a letra C, com a letra O e com a letra F. Então agora nós vamos traçá-la na letra cursiva. Então vamos lá! A primeira vai ser vila. Então vamos lá! Vila, vi, oa, depois, ovo, fi, ve, la, vi, o, lão. Cavalo, cavalo, vaso, velha, varinha, vá, varinha. Ca, vá, vá, sol, ra. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para cada um de vocês.